Oi, pessoal! Eu sou a Mariana Brookers e hoje eu vou dar algumas dicas sobre esse instrumento, o pífaro. O pífaro é um instrumento muito semelhante à flauta transversal em vários aspectos, inclusive a embocadura, que é a forma como a gente sopra, e o dedilhado, que são as posições dos dedos para fazer as notas. Por isso, eu vou indicar ele para vários alunos. É importante a gente não confundir o pífaro com o pífano ou pife, que é esse instrumento. Ele é um instrumento bem diferente, tem várias outras características, além do material, o dedilhado, a afinação, então ele vai ter outros propósitos. Ele é bem diferente do pífaro. O pífaro que eu indico é o pífaro da Yamaha, e ele é encontrado em várias lojas de música, inclusive é muito fácil de comprar online, e custa hoje por volta de R$ 70 a R$ 90. Agora eu vou contar para vocês as situações em que eu indico o pífaro como instrumento musical. Em primeiro lugar, eu indico sempre o pífaro para crianças menores de 9, 10 anos. Eu começo a ensinar a flauta transversal a partir dos 6 anos, e dessa idade até os 9, 10 anos, por causa da estrutura física, do tamanho das crianças, é importante a gente começar pelo pífaro e não pela flauta transversal. O pífaro é muito menor e mais leve, e para a estrutura óssea e o tamanho da criança, ele vai encaixar muito mais confortavelmente. Imagina que uma criança com a flauta transversal vai ter que esticar muito os braços e vai ficar em uma posição muito desconfortável, além do peso que, de acordo com o tempo que ela toca, vai começar a também sobrecarregar muito nesse estudo da flauta. Então, o pífaro é um ótimo instrumento para iniciar a criança, a flauta, e depois, quando ela começa a crescer, a criar uma estrutura óssea um pouco mais resistente, passar para a flauta transversal. Além disso, o investimento no pífaro é muito menor, ele é um instrumento mais barato, e como a gente sabe, a criança, em fase de desenvolvimento, muitas vezes precisa de experimentar vários instrumentos. Então, ela vai passar pela flauta, pode ser que ela goste e fique, pode ser que ela queira conhecer novos instrumentos. Então, fazer um investimento num instrumento caro, como a flauta transversal, pode ser mais perigoso com relação a essa criança desistir do instrumento e querer optar por outro instrumento. Já o pífaro é um investimento menor. Então, é uma escolha, muitas vezes, mais fácil para os pais obterem, até que a criança se defina e resolva se é esse mesmo instrumento que ela quer investir e estudar por mais tempo. E, além disso, o pífaro também é um instrumento mais simples. Ele não tem tantos detalhes, as chaves. Então, para a criança que está começando a aprender a lidar com o cuidado, com o instrumento, com a importância de não deixar cair, de estar sempre com as mãos limpas para tocar, com a boca limpa para tocar, Então, a gente vai criando esses hábitos para depois, quando ela adquirir a flauta transversal, ela já saber lidar melhor com o instrumento, que é muito mais delicado e mais sensível. Então, por esses três motivos, é muito mais interessante para a criança iniciar com o pífaro do que com a flauta transversal. Uma outra situação em que eu vou indicar o pífaro é para aquele adulto que quer iniciar seus estudos na flauta e ou não tem dinheiro para investir inicialmente numa flauta transversal ou gostaria também de experimentar antes de comprar, investir num instrumento mais caro, como a flauta transversal. Então, ele também vai servir como esse instrumento de passagem para experimentar o instrumento, ver se se adapta, se gosta, se consegue encaixar a rotina de estudos dentro da logística, do seu dia, dos seus compromissos, para, se isso funcionar, investir num instrumento mais caro, como a flauta transversal. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre a primeira flauta ou o primeiro pífaro, onde eu falo um pouquinho mais também sobre como escolher a sua flauta ou pífaro e quais decisões tomar na hora de escolher o seu primeiro instrumento. Além dessas duas situações que eu citei anteriormente, eu também vou indicar o pífaro para alguns alunos que já tocam a flauta transversal, mas que curtem levar o instrumento para tocar em situações como praias, cachoeiras, lugares abertos, em que, às vezes, a gente opta por não levar a flauta transversal, por ser um instrumento mais delicado, mais sensível, de metal, e aí a gente leva o pífaro, que é muito mais prático, menos sensível, e por ser de plástico, ele pode ser lavável, pode entrar debaixo da água, e assim eles podem curtir um pouco a música nesses ambientes sem a preocupação de estar com um instrumento como a flauta transversal. Eu vou deixar agora alguns vídeos de alguns alunos meus tocando o pífaro. Vários deles, inclusive, tocam flauta transversal, mas adquiriram o pífaro exatamente para tocar nessas situações. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, curte o vídeo, comenta e compartilhe com outras pessoas que possam gostar. E deixo vocês agora com os meus alunos. E deixo vocês agora com vocês. 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 Obrigado.